No Nordeste Mineiro, um adolescente de 16 anos morreu e outro de 12 ficou ferido em um acidente de moto na rodovia. O caso foi registrado em Bertópolis, no Vale do Jequitinhonha, Fantoni. Um tem 16 anos e outro tem 12. Eles eram o que? Eram garupas? Você vai explicar isso aí. Nicomédias, o relatório da Polícia Militar a respeito desse acidente não tem muito conteúdo, não tem muitas informações. A polícia foi acionada no hospital de Machacaliz, porque esse acidente aconteceu na rodovia entre Machacaliz e Bertópolis. Então a Polícia Militar foi acionada porque deu entrada no hospital de Machacaliz a vítima de 12 anos. E aí foi possível saber que havia uma outra vítima desse acidente. É uma moto de 100 cilindradas que, segundo informações, o que foi apurado pela polícia, é que o condutor de 16 anos, vítima fatal, ele perdeu o controle da direção e bateu contra um objeto fixo, aquela proteção metálica, à beira da pista e veio a óbito. Aí as circunstâncias, Nicomédias, desse acidente, os detalhes não foram informados pela polícia. Não se sabe, está sendo feita uma pesquisa a quem pertence essa motocicleta, por que esse adolescente assumiu a direção desse veículo. Então, Nicomédias, aqui os nossos sentimentos à família pelo passamento desse adolescente. Vamos esperar agora que a vítima de 12 anos consiga reestabelecer a ponto de contar o que aconteceu e também os responsáveis por esse veículo aparecer para prestar depoimentos na delegacia. E aí o que se pede, Nicomédias, é que as pessoas tenham mais cuidado com relação aos veículos. Evidentemente que os adolescentes são muito criativos, são muito hiperativos, mas no que se trata, assumir a direção de um veículo automotor, aí a situação fica diferente, não é, Nicomédias? Então vamos aguardar o pronunciamento das autoridades, porque o relatório policial que se tem até agora, fala apenas, cita apenas essas informações. Vamos aguardar agora a evolução das investigações. Porque assumir a direção sem estar habilitado é assumir um risco absoluto, né? Absoluto, de uma consequência trágica, como foi o caso aí. Obrigado, viu, Fantônio?